O que vem depois da Fora do Eixo ainda é infinito, mas só a existência da Fora do Eixo podia trazer isso. O Fora do Eixo inventou novas formas de atacar alguns gargalos da cultura brasileira. Gargalos de distribuição, gargalos de circulação, gargalos de concentração nas grandes cidades, basicamente no estado do Rio de São Paulo, mas principalmente nas capitais. Então eu acho que o Fora do Eixo promove formas alternativas, formas muito criativas, desde o Cubo Card, o Banco, a Universidade Fora do Eixo. É uma coisa que não para de se reinventar. As paradas que se dá, as conversas que se faz para reformular algumas coisas e seguir em frente de uma maneira mais aberta, mais escondida, mais coletiva. Talvez seja o movimento que mais me ensinou o que é um movimento coletivo de verdade, em rede. A expressão da cultura de rede. Uma cultura de rede que usa a metalinguagem digital para poder articular a produção das artes, para poder reunir tecnologia com o que tem de mais espirituoso. Quer dizer, tudo aquilo que a gente viu o mundo industrial separar, nós estamos vendo as redes reunir arte, tecnologia, ciência com cultura. Costumo dizer para o pessoal do Fora do Eixo é que a capacidade de transformação deles é muito veloz. Eles têm uma capacidade de ressignificar seu papel no mundo, de ressignificar o papel da produção cultural no Brasil, de ressignificar processos e maneiras de fazer, produzir cultura, difundir cultura. O que eu queria deixar claro para vocês, e aqui falando do ponto de vista de quem já foi poder público, é que eu tenho certeza que o poder público se beneficia muito mais do Fora do Eixo do que o Fora do Eixo eventualmente se beneficia do poder público. Como co-autora de políticas públicas, vivenciando a experiência de se relacionar com o Estado para construir caminhos e alternativas. Então esse tripé é um tripé muito importante, a difusão da internet, os ventos do altermundismo e do hackerismo e o governo Lula. A partir daí, esse é o caldo de onde surgem várias das redes culturais que a gente está vendo explodir no país hoje em dia, entre essas redes, talvez a mais visível delas hoje seja o Circuito Fora do Eixo. Você criar valor, você dizer que existe uma forma de relação com o valor que não é simplesmente essa do mercado. Isso eu acho extraordinário, é isso. Se você odeia o sistema financeiro, você acha que o sistema financeiro hoje, ele não tem âncora, inclusive, ele não tem lastro, ele não valora o que realmente ele poderia valorar, você cria valor, você cria moeda, você cria banco. Eu acho que é esse tipo de deriva que hoje o Fora do Eixo aponta como algo que eu acho que é absolutamente singular e que realmente está na frente. E justamente por isso é que é preciso pensar que ao redor do Fora do Eixo, e reconhecer que ao redor do Fora do Eixo, há algo de uma novidade, que não é uma exclusividade do Brasil, mas que é uma necessidade do momento presente para todo mundo. Ou seja, diante da crise grave, que é uma crise de sistema, que é uma crise de modelos, e que é uma crise de novos modos surgindo, tanto de produção quanto de discurso, o que há aqui é, de algum modo, a necessidade da construção de alternativas de vida, alternativas que já começam a ser provadas na realidade. A ideia de rede não é só porque todo mundo vai conversar, não. A ideia de rede é importante porque ela desmonetariza o processo de produção. Então, com a rede, tudo que é monetarizado pelo mercado pode ser desmonetarizado. E sobrar mais dinheiro para quê? Para financiar a vida. E essa é a grande disputa do momento. O capitalismo quer organizar os nossos modos de viver. Nós queremos inventar outros modos de viver. A disputa é essa. Quem inventa formas de viver? Me parece que tem um elemento muito interessante e muito novo, porque o Fora do Eixo pode articular toda uma gama de novos, digamos assim, narradores da cultura, novos informantes, novos jornalistas da cultura. A gente tem que atuar de forma a ser um corpo maribondos. Como falou Eduardo Galiano, quando eu preencretar o pensamento único, você não pode ter um único pensamento. Você tem que ter milhares de pensamentos que possam se contrapor àquele pensamento único. Se a gente quiser enfrentar essa coisa do discurso único na comunicação dos poderes dos conglomerados miliares, a gente tem que atuar em rede, que é um processo que um pouco vocês têm construído, é um processo que vocês têm exercitado. Trazem novos olhares, trazem novas formas de produção, trazem novas formas de veiculação, de difusão e debate de um conteúdo jornalístico. Ela coloca, na verdade, em xeque para o próprio conteúdo que é ensinado nas universidades de forma tradicional. As universidades, é claro, expulsos que não conseguiram dar totalmente esse salto. Como pensar as estruturas de formação que nós temos no Brasil, sobretudo as universidades, onde, por exemplo, eu trabalho e milito, por uma universidade pública, de fazê-la também fora do eixo, de articular conhecimentos dentro da universidade, a partir de dimensões e de movimentos que estão fora da universidade. Mas, mesmo assim, ela está ainda muito atrás do que uma plataforma de construção e reconstrução da realidade, como a Casa do Foro do Eixo e como as produções em torno dela oferecem. É porque nisso você forma gente, você encontra gente, você conecta gente. E conectando gente, gente é incontrolável, você está entendendo? E essas gentes todas, que estão, todos esses cineclubes no Brasil inteiro, que estão tomando contato com o filme, seja essa gente, desde esse cara que eu estava falando agora, que é um presidente de empresa, quanto uma pessoa que está em um lugar remoto do Brasil e que assistiu um filme lá no cineclube e que conectou com essa onda, Todas essas respostas desse encontro dessas pessoas com o audiovisual, ela vai ser material político para exigir as mudanças legais que têm que ser feitas. Ocupar o Estado, ocupar o governo, ocupar a sociedade, ocupar as praças, ocupar as ruas, democratizar os espaços, democratizar a arte, democratizar o feijão, democratizar o arroz, democratizar a saúde, democratizar a cultura como um todo, perpassando de uma maneira transversal. Tenho expectativa que esse congresso seja um momento de discussão da política cultural brasileira, das políticas públicas no Brasil, que acho que é um momento importante, onde o Brasil está definindo o futuro em várias áreas, na cultura também, e acho que o congresso pode dar uma excelente contribuição crítica, de pensamento, de agregação de valor para essa agenda. Não vou para esse lugar com uma perspectiva de encontrar só quem pensa da mesma forma como eu penso, vou para visualizar aquilo que pode mudar o meu olhar sobre as coisas que eu venho fazendo. Então eu acredito muito nessa possibilidade, e o Falo Do Eixo cria essa possibilidade. O mundo tem que encontrar caminhos para o século XXI, nesse ano 2012, e eu acho que nós estamos escrevendo o prefácio dessa boa aqui, agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho